Arthur, Arthur, Arthur Vinícius é de Monte Alegres, ele é de Monte Alegre no temporal Olha o grito do povo Arthur, doro temporal da D3, o povo torce pra você, cadê as palmas? Johnny Barreto Olha enquanto o Falo joga a mão na cara na mira do flash, você vai ver o que o Arthur faz agora Preste bem atenção agora no site da porteira, gente, o que eu digo pra vocês de mão na frente do rosto E vem na mão e contra mão, aí vem na mão dele, ele vai colocar o peso em cima de uma das pernas Preste atenção, olha como ele vai voltando o braço lá atrás, porque Falcão, eu não posso perder o time O Igor da Costa tá de olho, é fivela de prata, ele vai tacando o braço ali, olha a roseta ali Ele tá querendo enganche, aí o tourão vai esforçando muito Pelo um beijo de purga e avaliação do Igor da Costa